Olá pessoal, neste vídeo vamos fazer a instalação do WinRAR no Windows 11. O WinRAR é um programa de compactação e descompactação de arquivos. Para fazer isso, podemos abrir o navegador de nossa preferência, no meu caso eu vou usar o Microsoft Edge. E aqui na barra de endereços, que também funciona como barra de pesquisa, eu vou colocar WinRAR Download. O Microsoft Bing localizou o primeiro resultado sendo o site oficial winrar.com.br download. Eu vou clicar no endereço para abrir o site e ele já vai diretamente para a página de download. Porém, se eu clicar nesse botão azul, que aparece como destaque, eu vou fazer o download e a instalação da versão em inglês. Porém, não é o que eu quero. Então, eu posso procurar aqui embaixo a versão em português. Para facilitar, eu vou apertar as teclas Ctrl mais F, vai ser aberto um campo de pesquisa e aqui eu vou colocar BRA. E a pesquisa localizou a versão em português brasileiro para nós fazermos o download. Eu vou clicar aqui na opção português brasileiro, ele já vai fazer o download e aqui nessa pequena janela de download, eu vou clicar em abrir arquivo. Nessa janela de permissão, eu vou clicar em sim e aqui eu tenho a janela de instalação do WinRAR. Eu vou clicar aqui em instalar, eu vou manter todas as opções padrão e vou clicar em ok. Agora eu clico no botão concluído e pronto, o WinRAR já está instalado e pronto para uso. Se esse vídeo te ajudou, clique no like e se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.